Especialistas garantem que a pandemia teve impacto no tráfico de seres humanos. Os estudos concluíram ainda que a exploração sexual se estendeu para o espaço online. Confiantes nas promessas de uma nova vida em Portugal, entregam todo o dinheiro que têm na expectativa de terem um simples contrato de trabalho e legalização. Mas as promessas alimentadas por redes de exploração laboral rapidamente se transformam em verdadeiros pesadelos. Os especialistas não têm dúvidas de que a pandemia também teve impacto na atuação deste tipo de grupos organizados e a falta de fiscalização é apontada pelo Ministério Público como uma das grandes falhas neste combate. Estudos já realizados permitem concluir que a exploração sexual voltou-se agora para o espaço online, o que obriga a um maior envolvimento da área do cibercrime. Ainda assim, de acordo com o relator nacional para o tráfico de seres humanos, a pandemia não teve impacto nas estruturas que prestam assistência às vítimas, que não pararam a atividade. No entanto, o número de sinalizações, sobretudo no acolhimento, tem vindo a diminuir. Nas últimas semanas, durante uma operação liderada pela Interpol, o SEF conseguiu resgatar, em Alcochete, mais 19 vítimas de tráfico de seres humanos. O grupo, oriundo da Ásia, estava sequestrado numa quinta na zona de Alcochete e era obrigado a trabalhar na apanha da Améjua. Estima-se que todos os anos, 2,5 milhões de pessoas sejam traficadas em todo o mundo. As mulheres e crianças são as mais vulneráveis. num negócio com impacto económico comparável ao do tráfico de armas e de drogas.